E a Corte de Contas de Sergipe voltou hoje às atividades. E os prefeitos de Sergipe que não estão com as contas em dia, não vão poder realizar festa de carnaval, hein? O primeiro pleno do ano começa com um anúncio do presidente Ulisses Andrade de que vai haver tolerância zero para os municípios que não estiverem em dias com as obrigações e ainda assim quiserem realizar festas de carnaval. O ano passado a gente teve que fazer algumas observações porque houve uma eleição em 2016 e alguns gestores estavam chegando, né? Já tiveram experiência de 2017. A essa altura espero que todos tenham cumprido e tenham se alertado para essa questão. Tem uma decisão do Tribunal de Contas que quem não estiver com os pagamentos em dias pode ter suas contas comprometidas. O Procurador Especial do Ministério Público de Contas destaca quais são os problemas que alguns municípios ainda persistem no não cumprimento. A calamidade pública, o atraso no pagamento dos servidores e o atraso no pagamento com a Previdência. Então, tem uma resolução do Tribunal, um normativo, que tem que ser fiscalizado seu cumprimento. Então, na época das festividades, e o carnaval é uma delas que envolve todos os municípios, o Tribunal de Contas deve fiscalizar e alertar. Sempre é bom lembrar, né? Um bom controle é pedagógico. O alerta do Tribunal de Contas do Estado é porque no ano de 2016, cerca de 51 municípios sergipanos foram impedidos de realizarem a festa de carnaval por estarem devendo salários aos professores. O Sintese chegou a fazer uma denúncia e foi acatada por aqui. Já em 2017, a situação mudou. Poucos municípios foram notificados a darem explicações, mas não houve nenhum impedimento. Através de um vídeo, o conselheiro Carlos Pina demonstra a preocupação com a maré ali na ponta do saco no município de Estância e a destruição da igreja da região. Em 27 dias, a maré torna a encher. E diante do perigo de destruição, o colegiado ficou de unir forças para tentar amenizar o problema. Ainda houve no pleno debates sobre denúncias do Sintese em relação à aplicação dos recursos do Fundeb nos municípios sergipanos. O Ministério Público de Contas explica que as divergências que existem não são casos graves de punição. Na realidade, é uma divergência natural de demonstrativos entre a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Estado de Educação que seguem normativos diferentes para a elaboração do demonstrativo e, por ser normativo diferente, tem resultados diferentes. Mas o procurador especial João Augusto Bandeira destaca que existem dois problemas sérios e recorrentes que merecem uma atenção especial do tribunal. É um problema generalizado na situação fiscal dos municípios e também há uma situação generalizada na situação da educação dos municípios. Então, temos que, acho que um grande campo para o tribunal atuar é exatamente na melhoria dos números fiscais do que não haja mais atraso no pagamento dos servidores, dos professores e também na melhoria dos números de educação, onde há muito espaço para a melhoria.